Estamos de volta com o Notícia da Manhã e agora a gente vai falar sobre a prorrogação do prazo do concurso para o Tribunal de Justiça do Piauí, que anunciou que vai haver sim uma prorrogação aí para quem ainda não fez as inscrições. Então, mais detalhes com a nossa repórter Gorete Santos. Oi, Gorete, passa para a gente as informações. Até quando as inscrições foram prorrogadas? Bom dia novamente. Bom dia novamente, Neera, a você e a todos. Pois é, os concurseiros ganharam 28 dias a mais. O prazo, que inicialmente terminaria ontem, foi prorrogado até o dia 8 de agosto. Lembrando, o cargo de analista judiciário são praticamente 20 funções também que estão sendo disponibilizadas, algumas em caráter de reserva. A gente vai conversar agora com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, Rodrigo Tolentino. Ele também preside a comissão organizadora desse certame. Muita gente aliviada aí pela prorrogação desse prazo. Praticamente um mês a mais. O que levou o Tribunal de Justiça a esticar mais esse prazo? Bom dia. Bom dia, bom dia, Gorete. Bom dia a todos que estão assistindo. Bom, o Tribunal verificou que muitas pessoas realmente estavam querendo fazer a inscrição no concurso. Tiveram, por exemplo, sua isenção indeferida porque não conseguiram comemorar os requisitos. E para isso precisariam pagar a inscrição e tem realmente esse interesse, né? Muitas pessoas com dificuldades de pagar ou de pagamento e tudo. Então, resolvemos prorrogar a inscrição do concurso por mais esse período. Até porque essa prorrogação não traz nenhum prejuízo para as demais etapas do concurso. Como, por exemplo, as das provas permanecem alteradas e todos os resultados, finalização do concurso. Então, diante disso, vimos que havia essa possibilidade, sem nenhum prejuízo ao concurso. Então, decidimos fazer essa prorrogação. Aumentou bastante a procura de ontem para hoje? Olha, inclusive, só que quando eu cheguei aqui pela manhã, eu já ouvi duas pessoas falando Olha, eu estava na dúvida se eu faria ou não o concurso. Vou agora fazer minha inscrição essa semana já diante da prorrogação. Então, só isso aí já mostra realmente que tem essa procura e é grande realmente, né? É um concurso muito bom. Então, as pessoas realmente, a gente espera que haja um maior número de inscritos, sim. Essas vagas, elas serão distribuídas de que forma? Elas são distribuídas assim, são várias especialidades, né? Nós temos análises judiciais, oficiais de justiça, área médica, de engenharia, de ciência social, de TI também. E assim, a maioria delas são distribuídas no interior do estado, que é onde tem os fóruns, onde funcionam os fóruns. E outras aqui para a capital, principalmente essas áreas de apoio especializado, né? Engenharia, medicina. Então, nos diversos cantos do estado, terão vagas disponíveis para todos. Quero agradecer, então, ao juiz auxiliar da presidência do TJ, Rodrigo Tolentino, só reforçando, viu, Neera? São 80 vagas, portanto, as inscrições prorrogadas até o dia 8 de agosto, as provas estão mantidas para setembro, salário inicial de R$ 7.328,00. Olha, as inscrições podem ser feitas no site do IDK, que é o instituto que vai organizar o certame. Neera? Obrigada.